Ó, seguindo aqui com o nosso BG, preste atenção. Vamos lá, você que tem filho, o teu filho tem celular? A reportagem a seguir, pelo amor de Deus, não é pra condenar o papai e a mamãe que dão o celular pro filho. Eu tenho dois filhos, um de sete, um de nove, sei muito bem, porque os meus filhos pedem o tempo todo o celular. Sentou no lugar, ontem mesmo, fomos lá no shopping, sentou no lugar pra jantar, aliás, um abraço à galera da Gelobel, viu, os garçons lá, sempre me atendem com muito carinho, um abraço pra vocês, prometi o abraço e o abraço tá dado. Sentaram lá no restaurante, ah, eu quero o celular. Falei, calma, velho, a gente nem conversou, nem batemos um papo, não falou do dia, não, já querem o celular. E ficam barganhando com a gente, né, tentando ser bonzinhos, além da conta, pra poder ganharem o celular. É saudável dar um celular pro filho? É importante pra que a criança se sinta conectada, porque os amiguinhos todos têm, hoje a molecada é muito mais ligada à tecnologia, ou o fato da criança ter um celular pode fazer com que ela perca a melhor fase da nossa vida, que é a infância? Dá pra ter o celular com moderação? É o que a reportagem agora quer discutir. Preste atenção, já opina comigo, na sequência eu coloco a sua mensagem por aqui. Roda! Sara tem oito anos e já tem um celular pra chamar de seu. Eu uso bastante agora o WhatsApp, nem uso tanto agora os joguinhos. Agora eu tô conversando bastante com as minhas amigas. Antes de ganhar o aparelho, a menina costumava usar os smartphones dos pais. Pra ela foi importante ela ter esse celular, não só como um uso de joguinhos, mas sim com o uso de ter a tecnologia a favor dela. Quando ela vai na casa de uma amiga, ela manda mensagem pra mim, a gente se comunica bastante quando eu tô trabalhando, então eu tenho um acesso mais direto a ela. É cada vez mais comum que crianças menores de 12 anos tenham seus smartphones. Nesta loja, por exemplo, as vendas já são até direcionadas pra atender a esse público. Os pais, as mães, sempre chegam e falam, você tem um celular mais simples, que é pro meu filho, né? Aqueles uns que até 12 anos ali, então eles sempre querem um celular mais baratinho, com medo às vezes de estragar, roubar, então sempre a procura é um mais em conta, né? Uma pesquisa feita com 1.745 brasileiros que acessam a internet e têm filhos pequenos mostrou que a família da Sara não é uma exceção. 44% das crianças de até 12 anos já têm o seu próprio celular. Se analisarmos apenas a faixa etária dos 10 aos 12 anos, esse número é ainda maior. 77% das crianças dessa idade já são donas de um smartphone. A maioria usa pra se divertir, falar com os pais e estudar. A mesma pesquisa mostrou que o tempo médio que uma criança passa de olho no celular é de 3 horas e 53 minutos por dia. E quanto mais tempo se fica grudado na tela, maiores podem ser os prejuízos pra quem ainda está em fase de desenvolvimento. Um tempo ideal vai variar, né? E vai ser de acordo com as atividades que a criança tem no dia. Mas assim, eu recomendo que não sejam por mais de duas horas diárias, vamos dizer assim, né? E que seja intercalado com atividades que possam estimular outras habilidades na criança também. Há mais de 20 anos, esta psicóloga atende crianças e adolescentes. Ela diz que o ideal, em vez de impor uma regra, é fazer um acordo com os filhos em relação ao uso do celular e determinar o que pode acontecer se o combinado não for cumprido. É muito importante que a gente estabeleça, olha, caso isso não seja cumprido, vamos combinar assim, que eu vou precisar ser um pouco mais firme, nós vamos falar, ó, tá na hora de desligar, já deu o seu tempo. Se a criança não desligar, então assim, olha, você tá escolhendo então, né? É importante a gente mostrar a responsabilidade que a criança tem na atitude que ela escolheu diante daquilo que a gente combinou sobre as consequências, que seria tirado amanhã, por exemplo. Na casa da Sara é assim, tem tudo bem combinado pra não passar do limite, senão os brinquedos acabam ficando sempre em segundo plano. Quando eu não tô de férias, eu chego da escola, tomo banho, depois brinco um pouco, depois como, depois assisto o celular. Tem toda uma rotina, uma regra pra seguir. Isso. Você acha que é importante isso também? É importante, lógico. É como disse a psicóloga, tem que ter um acordo entre os filhos. Vou lá pra sua opinião, depois eu vou dar a minha. A Aurelina falou o seguinte, Parra, criança tem que brincar ao alivre. As informações têm que ser repassadas pelos pais. Criançada fica muito tempo vidrada no celular. É complicado, gente, complicado. O Isaías, de Cornélio Procópio, Parra, não deveria ter celular. Mas se tem, tem que estabelecer regras pra que as crianças não abusem e não passem tempo demais. O Parra, eles deixam brinquedos de lados pra ficar no celular. Não concordo muito com isso, não. A Stephanie, do Itapuá. Parra, não, não deve. As redes sociais estão acabando com a inocência das crianças. Alô, papai e mamãe. Fiscalize o que seus filhos estão vendo, viu? Veja lá com quem que ele tá inscrito, em qual canal no YouTube, dancinhas do TikTok, desafios que existem, pelo amor de Deus. O Parra, tô vendo a reportagem das crianças no celular. Aqui a minha é só de manhã no celular. Ela faz vídeos das propagandas que aparecem. Vou ver depois o vídeo que você me mandou, tá? O Parra, sou contra. E fui, porém, hoje o meu filho fica o dia todo com isso na mão. Eu falo o seguinte, falo isso pros meus, pro Lucas e pro Matheus. O Lucas vem me pedindo, fala que ele quer ter um celular. Falei, filho, não é a hora ainda. E eu falo assim, quando eles vão brincar com os amiguinhos, falei, filho, olha só quanta experiência que você tem brincando. Você vai lá, você aprende, você aprende com a diferença do outro, você vai jogar bola, você cai, você se machuca, você levanta, você perde, você ganha. Você sua, você se exercita, você se mexe. O celular não, você fica no seu mundinho fechado. Você fica vidrado naquilo ali. Saber que tem crianças que estão ficando quatro horas por dia no celular, rapaz, isso corta o meu coração. E uma pesquisa feita é isso no Brasil todo. É muita coisa. As crianças podem estar perdendo a melhor fase da vida nossa. Quando a gente é criança, não tem boleto pra pagar, não tem compromisso, é só estudar e obedecer ao pai e à mãe. E vão ficar lá um tempasso vendo o celular. Sabe que vai crescer e quando crescer vai ter que ter um celular, porque é obrigação. Hoje a gente não vive sem, a gente tá conectado por isso. Agora, tem pai e mãe também, eu preciso puxar a orelha de vocês, tem pai e mãe que dá o celular pros filhos como muleta. O que você quer dizer, parra? Tem pai e mãe que não quer dar atenção pros filhos, que tá cansado, que tá fazendo isso e aquilo, e fala, larga o celular. A criança vai ficar duas, três horas no celular. Então, tem pai e mãe que tá errado. A criança não compra celular, é o pai e a mãe que dá. Vamos pra nossa enquete no YouTube? Coloquei lá, pra você, ó. Criança deve ter celular? Sim, é importante se conectar. 30%. Não, não tem necessidade. 70%. O Washington até fala, prejudique muito o desenvolvimento da criança. Criança no tempo moderno, brincava de brinquedo e tal, agora no mundo onde estamos, só ficam no celular. É isso aí, parra. Tem que fazer no diálogo. É verdade. Tem que dar um pouquinho? Tem que dar. A criança tem que se sentir conectada também, senão fica passando muita vontade e quando vai na casa do amiguinho, vai pegar. Tem que dar, mas tem que ter tudo muito bem combinado. E criança não pode deixar de ser criança, viu? 1h14.